E o Palmeiras oficializou uma proposta de 11 milhões de euros pelo Alan, volante do Atlético Mineiro, de acordo com as notícias e informações dos portais, GE, enfim. Pois bem, o Galo recusou essa proposta e só topa negociar o Alan acima de 15 milhões de euros. Mas para o Palmeiras não faz muito sentido uma proposta desse valor, já que vendeu o Danilo, um jogador mais jovem, por 20 milhões de euros para o futebol inglês. O Galo quer esse valor, já que sabe que vender um volante importante para um rival direto na temporada geraria muitas cobranças da torcida. Para o lado do Palmeiras não faz sentido, como eu falei, pagar 15 milhões de euros num jogador de 26 anos já. Então assim, provavelmente os clubes vão entrar em um acordo em 12, 12 milhões de euros e meio, que eu já acho um valor muito alto. Ou pode ser que o jogador nem saia do Atlético Mineiro. Talvez, se o Alan realmente quiser deixar o Galo, seja para o futebol do exterior, porque reforçar um rival é uma péssima ideia. Já o Red Bull Bragantino, de acordo com as notícias, topa liberar o atacante Arthur para o Palmeiras, mediante uma proposta de 10 milhões de euros. Olha, sendo sincero, o Arthur já é mais velho, mas é um jogador que vale muito a pena, joga muita bola. E eu acho que no Verdão, ele seria com certeza uma peça importante no ataque. E essa semana é semana de Champions League, então não perde tempo. Faz a sua aposta. Amanhã o PSG vai enfrentar o Bayern de Munique. Será que o PSG consegue virar o jogo? Perdeu primeiro de 1 a 0, hein? Olha, o Gilberto Silva, que é o Gilberto Silva, confia na 20bet. Então corre você lá também e já faz a sua fezinha na 20bet. Você ganha até 600 reais em bônus no primeiro depósito lá na 20bet, beleza? Corre lá!